O site é melhor! Ô rapá! Ô! Vai sair, irmão! Aí, ô, ô unicórnio, fala sobre eu te dar um tecão já que tu falou que tu não morre! Que isso, oudo se viu! Não, nunca, nunca falei isso Desculpa, irmão Nunca falei isso contigo não, meu mano Tudo bem, meu cara Tu é meu faixa Vamos lá, irmão Vamos matar os seus irmãos aí Vou comprar uma faca aqui de zossa Será que eu consigo atirar? Eita, porra Não atirem pessoas A capuzo correu muito, porra Como é que me carrega? Como é que usa as balas? Cara, é só você pegar e usar Você tem que usar a caixa de balas Onde nós vai caçar, irmão? Na natureza, podemos entrar na floresta e caçar Cair, você me anota de gastação com a minha cara Algum de vocês tem isca para caçar? Nada, só tem um fuzil Que isso? Ih, ele comprou isca Isso é uma cobra, não? Como é que nós vai caçar? Deixar o carro aqui então, mano Pode subir de carro, né? O carro geralmente faz barulho Carulho? Marulho? Vamos lá. Vamos lá. O Unicórnio, e se eu usasse essa arma aqui para fazer outra coisa? Provavelmente você seria preso. E se ninguém me pegasse e eu conseguisse matar alguém com isso aqui? Aí, daria no mesmo de você usar uma arma normal. É aconselhável não usar isso aqui para outros fins, né? Eu acho que não é de muita serventia. Qualquer coisa que você compre no Ammonation é melhor. Peguei a visão. Agora nós temos que achar animal. Vamos salvar aquela arma lá, porque nós estávamos sem dinheiro. Não, eu estava com dinheiro. Eu estava com dinheiro. Eu acho que é para cá. Eu acho que é para cá. Eu acho que é para cá. Não é? Vamos lá então. É na bola branca? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou lá. Filho da puta! Você está bem? Sim. Quem mudou pela cabra? Oh! O que é isso rapaz? Cobra? Tem uma cobra tarjetu aí! Não tem não, viu? É isso aí mesmo onde eu marquei? É! O que é isso? O que é isso que ele fez? Valeu, Wanderson! Obrigado pelo sub, meu faixa! É nóis, minha nóis! O que é isso? Música Que deliria Música Música Essa aqui deu mal a vantagem Deu mal a vantagem É o vantando não Pra ter ido lá pela rua Acho que aqui é uma área de caça Eu vou tentar caçar aqui para ver qual foi Nunca caçei lá, percebeu? Quero ver essa maneira Aí caçar aqui vai ser bom Pra aquela moto vir Olha aí Não, não 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 Ué! Comprou a faca? Comprei Daí é só usar a faca Mas não é a faca normal, é a de caça Nossa, eu não tenho não mano Aqui ó, quer ver? Não, nossa Nossa Não, vai tomar um tiro Não Eu acho Eu acho Esse aqui não foi Eu peguei um animal agora pouco Essa faca de caça não ta indo Ah essa faca é porque foi você que matou Quer tentar? Pera aí Como que eu mando pra você? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É o F3 acho F3 acho F3 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 F4 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 F5 F4 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 Ninguém sabe se pode matar Nossa eu morri O cara está de giro Você tem que comprar isso, só funciona de noite Pega a velocidade, tem um buraco Você vai bater na árvore Não vai não, se você pular de cá você vai direto Tá bom de velocidade, né? Dejeita aí, você vai parar lá na... Não dá, não dá, não dá Caralho Não tem control não Caralho Não tem control, mano Não tem control Nossa Caralho Não tem control Não tem control